Gente, eu vou trazer uma notícia que foi ontem, foi uma notícia muito ruim Gente, olha só, gente, tem uma notícia mais muito péssimo ruim O Hacker Feliz Diabo 100% pegou na energia elétrica 5 vezes por minuto E depois, Windows 7, mais uma vez que deu a falha Reiniciamento de uma vez e depois o meu usuário foi desconectado e reiniciou duas vezes E por último, deu tela azul duas vezes e eu tô ficando furioso Eu tô ficando muito bravo, tô ficando furioso esse Windows 7 Que até que os... até quando eu comecei a desligar o Windows 7 E deu tela azul de novo por causa do... eu não vou resolver isso PFN list corrupt Esse é um PFN list corrupt desgraçado Eu não vou resolver isso Porque eu nunca vou resolver isso Porque aí... e depois... Aí o meu usuário tava desconectado E agora eu não sei resolver porque é automaticamente desligado em um... reiniciar em um minuto Eu tô ficando furioso Eu tô ficando muito bravo e furioso também esse Hacker Feliz Que eu não aguento... isso daí... Esse Hacker Feliz pegou na energia elétrica Se aí... assim... apagou... Se... acendeu, apagou... Acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou Aí assim... depois por minuto quando eu estava no banheiro Aí... acendeu e apagou de novo E depois aí voltou a... voltou a energia normal E aí... isso é o Hacker Feliz Diabo 100% E aí... E aí...